Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adores alto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus que tem se renovado sobre a minha e sobre a tua vida todas as manhãs. É motivo de grande alegria saber que há um Deus que cuida de mim e cuida de você. Glória a Jesus! Queridos, olha só, nesse exato momento eu quero começar mais um propósito de oração juntamente contigo. Quem acompanha sabe que este horário ficou para propósitos de oração. E o tema que Deus colocou no meu coração para que nós venhamos orar nesta semana vai ser uma semana de oração com propósito de oração e o tema que Deus colocou no meu coração é exatamente esse trazendo a existência aquilo que não existe. Eu sei que Deus vai trazer a existência aí dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua história, aquilo que ainda não existe. Te prepara, o teu milagre vai existir, a tua vitória vai existir, a providência tão esperada vai existir porque Deus vai trazer a existência para a glória do nome dEle. Se você já crê, se você já entra nesse propósito juntamente comigo, se você já se lança em oração a partir de agora, já vai confirmando aí nos comentários com o teu amém. Glórias a Deus! Queridos, olha só, nós estamos exatamente agora em Milão, aqui na Itália, onde temos um encontro marcado, tá bom? Dia 26 de outubro. Estamos dando glória a Deus juntos. Vou deixar número pra informação e também vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, tá bom? Liga lá, se informa, chama todo mundo, forma tua caravana, entrada gratuita, vem buscar a Jesus juntamente conosco. É a nossa última agenda dentro deste período aqui na Europa e já retornamos para o Brasil, onde dia 3 de novembro temos encontro em Alagoas, tá? Vou deixar aqui também na descrição do vídeo as informações para que você possa ir lá adorar a Jesus juntamente conosco. Tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor na minha e na tua história. Glórias a Deus! Pega a palavra de Deus, vamos fazer leitura? Vamos dar início ao nosso propósito de oração, edificar a nossa fé e também clamarmos juntos com a certeza de que Deus é aquele que opera milagre. Veio pra ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você. Queridos, olha só, antes de ler a palavra, deixa eu dar um recadinho. A nossa agenda para 2019 está aberta. Esse ano de 2018 encerrou para a glória de Deus e estamos com 2019 já disponível. Liga lá no número da nossa assessoria, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fala com o irmão Elialdo, marca a tua data e vamos dar glória a Deus com você na sua cidade, no seu estado, no seu país. Vamos dar glória ao Senhor, juntamente contigo, tá certo? E como eu sempre falo aqui, para quem nos acompanha, para quem nos segue, nós não ministramos em eventos que, de alguma forma, há uma bilheteria, tá certo? Há uma venda de ingresso, de camisa ou uma cobrança na entrada, tá bom? Então, quando você for fechar a agenda, observa bem isso para a gente não ter nenhum tipo de problema, tá certo? A entrada precisa ser gratuita e assim a gente vai dar glória a Deus juntos. Então, liga lá, marca a tua data e vem buscar a Jesus juntamente conosco e sei que vai ser lindo para a glória de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em João, capítulo de número 2, versículo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 2, versículo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. A Bíblia vai nos falar que uma festa estava sendo dada e o vinho acabou. Não havia mais vinho, não existia mais vinho naquele lugar, ele havia cessado, ele havia acabado. Agora, entenda só uma coisa, para dentro desse contexto, o vinho, de maneira alguma, ele poderia acabar naquele período. De maneira alguma, o vinho poderia ter deixado de existir dentro da festa, mas aconteceu. Quantas vezes na minha e na tua vida há coisas que não poderiam acontecer, mas aconteceram. Coisas que não eram, não poderiam ter vindo sobre nós, mas vieram. Quantas vezes nós somos acometidos por esse tipo de surpresas ruins. E nessa hora nós achamos que vamos perecer, porque parece que não tem jeito para a nossa história, não é verdade? Eu imagino quem estava na organização daquela festa, daquele casamento, olhando e dizendo, acabou. Não tem mais vinho, não tem mais bebida na festa, não tem mais o que servir para os convidados, não existe mais. Não tem mais nada aqui para que nós possamos, para que nós possamos dar prosseguimento a esta festa de casamento. Queridos, olha que há momentos que nós estamos exatamente assim, olhando e dizendo, Deus, acabou. Você está olhando para dentro da tua casa, talvez a crise que você está passando no teu casamento, você está dizendo, Deus, acabou o amor. Senhor, acabou aquela paixão, acabou aquela ternura que havia dentro do casamento, de tantas lutas, de tantas mágoas, de tantas pelejas que se travaram aí dentro. Talvez você, esses dias, tenha dito isso, talvez você olhou para os planos que outrora você tinha. Hoje você olha e diz, acabaram, não tem mais, eu não sonho mais, não projeto mais, eu não tenho mais expectativa nenhuma em relação a isso, porque acabaram, acabaram diante dos meus olhos. Até tinha, mas hoje não existe mais, porque não há possibilidade para mim. Aí, papai, ele manda falar para você, aquieta o teu coração, porque o que não existe vai vir a existência. Aquilo que talvez, olha aqui, cessou dentro da tua casa, Deus vai fazer brotar de novo, nevanabla, sore, necanta, te prepara. Sabe por quê? Porque vai brotar amor aí dentro desse casamento, vai. O Senhor, ele fala para você na história, o inferno está tentando destruir, está tentando minar aquilo que é teu, para quebrar a tua aliança, para destruir a tua casa, destruir o teu casamento, nevanabla, sore. Mas Deus é Deus que traz a existência, aquilo que não existe mais. Talvez você está dizendo assim, será que dentro da minha casa, será que no meu casamento eu vou voltar a ser feliz como um dia eu já fui com o meu marido? Será que eu vou voltar a ter dias maravilhosos como eu já tive com a minha esposa? Será que o meu lar vai voltar a ser aquele lar que outrora era? Papai está dizendo para você nesta hora, que aquilo que acabou, aquilo que deixou de existir, aí dentro da tua história, Deus vai trazer a existência. Se você crer, vai declarando aí nos comentários, eu creio nesta palavra, Senhor. Eu tomo posse desta palavra quando você faz isso, é da legalidade, para essa palavra se cumprir na tua vida. Queridos, olha aqui, dentro daquela festa, algo havia acabado. E era algo essencial para que aquela festa prosseguisse, para que aquela festa continuasse. Eu não sei o que acabou aí dentro. Eu não sei o que deixou de existir aí. Talvez possibilidades, simplesmente, olha aqui, desapareceram diante dos teus olhos. Talvez sentimentos que outrora eram fortes no teu coração, hoje já não existem mais devido às lutas que você enfrentou. Talvez, olha aqui, sonhos que você carregava no peito, talvez hoje eles não existem mais, porque você não se projeta mais nem a sonhar. Não se projeta nem mais a acreditar, a esperar por algo. Mas Deus, Ele manda falar para o teu coração nesta hora. Vai voltar a existir. Vai voltar a ter existência. Porque aquilo que hoje não existe mais, papai vai chamar para a existência dentro da tua casa. Vai chamar para a existência dentro do teu casamento. Vai chamar a existência dentro do teu ministério. Deus está dizendo para você, eu trago a existência. Porque eu sou Deus. A Bíblia vai dizer que anunciaram, acabou, acabou o vinho. Mas anunciaram para a pessoa certa. Anunciaram para Jesus. A Bíblia vai nos falar que, olha aqui, que Jesus entendendo que havia acabado, que não existia mais, vinho dentro da festa. Ele opera milagres naquela casa. E aquilo que não existia, passa a existir. E melhor do que o que era antes, viu? Melhor do que o que eles já provaram. Deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu profetizar que o tempo que está chegando dentro da tua casa vai ser uma segunda lua de mel. Olha aqui que o tempo que está chegando no teu ministério vai ser melhor do que os primeiros passos. Sabe quando a primeira morte é no teu coração? Vai voltar a arder de novo. Mas vai ser de uma maneira diferente. De uma maneira mais forte. De uma maneira mais intensa. Como você não sentia antes. Deus está dizendo para você, estou trazendo a existência. E estou trazendo de uma maneira linda. Estou trazendo de uma maneira intensa. Deus está dizendo para você que o que vai voltar a existir aí dentro vai ser melhor do que o que você já provou. Vai ser melhor do que o que você já viveu. Vai ser melhor do que o que você já teve. Devana, abraçou e canta. Te prepara. Deus vai fazer existir. Te prepara. Deus vai chamar a existência. Te prepara. O Senhor. O Senhor vai surpreender o teu coração. Se você crer, declara aí. Eu viverei surpresas de Deus. Eu viverei surpresas de Deus. A Bíblia vai dizer que aquela festa foi surpreendida. O mestre Sala quando provou do vinho novo que Jesus havia feito, o milagre que havia sido gerado dentro daquele casamento. A Bíblia vai dizer que o mestre Sala olhou e disse é melhor do que o primeiro. É melhor do que o primeiro. Te prepara. Deus está dizendo. Vai ter surpresa dentro dessa história. Vai ser melhor do que o primeiro. É. Vai ser melhor do que o primeiro estado. Vai ser melhor do que a primeira história. Vai ser melhor do que o que você já viveu até aí. Vai ser surpresa de Deus para o teu coração. E para aqueles que estão contigo debaixo desse teto. Deus está falando para você nessa hora. Nada, nada chegou ao final. Sabe por quê? Porque aquilo que havia acabado, Deus está trazendo a existência. Para que algo, para que algo seja renovado na tua vida. Para que algo prossiga aí de uma maneira linda. Porque Deus está dizendo para você não vai acabar. Não vai acabar. Ravana abraçou. Declara aí nos comentários se você crer. A minha história não vai acabar assim. A minha história não vai acabar assim. A tua história vai ser completamente transformada pela mão de Deus. Aquilo que não existe hoje. Você talvez falou para Deus o que não existe mais. Você talvez estava dizendo. Deus, a situação está insustentável. Porque não existe mais isso. Não existe mais aqui. Talvez você estava dizendo. Não existe mais respeito. Não existe mais consideração. Não existe mais ternura. Não existe mais carinho. Não existe mais cuidado. Não existe mais isso. Não existe mais aquilo. Aí Deus está dizendo para você vai voltar a existir. Vai voltar a existir. Deus está chamando a existência dentro da tua casa. Dentro da tua história. Dentro do teu casamento. Dentro do teu ministério. Aquilo que hoje não existe. Te prepara. Sabe por quê? Porque Deus vai te surpreender neste lugar. E muitos irão se surpreender contigo. Muitos irão se alegrar contigo. Muitos abrirão a boca. E dirão. É melhor do que o primeiro. É melhor do que o que eu já vi antes. É melhor do que o que já foi vivido. Deus está dizendo. Tempos melhores estão chegando. Se você crê. Toma posse. Recebe esta palavra. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Quer dizer. Eu quero orar juntamente com você. Coloca o teu pedido. A tua petição. O teu pedido de oração. Vamos orar em nome de Jesus neste momento. Como eu sempre peço para você. Deixa a tua curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Amém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. E você vai ser o canal de benção. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreva. Ativa o sininho aqui embaixo. Para você não perder a notificação. Tá bom. E se você já é inscrito. Então você já é de casa. Já é da família. Já sabe o que eu vou pedir. Convida quantos você puder para juntos darmos glórias a Deus aqui no canal YouTube. Natália Leandro. Amém. Vamos orar em nome de Jesus? Ora daí que eu oro daqui. Junta a gente obtém vitória. Põe teu pedido aí nos comentários. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Deus iniciando mais um propósito de oração. Com a certeza que o Senhor é aquele que opera o nosso milagre. Meu Jesus amado. Eu quero apresentar a cada um que aqui está. Cada vida. Cada casa. Cada família. Cada lá. Quero apresentar a cada pessoa. Meu Jesus que talvez estava pensando que aquilo que acabou. Aquilo que cessou. Aquilo que não existe mais. Vai determinar o final dessa história. Vai decretar o final. Senhor de tudo isso que ele e que ela está vivendo. Mas o que esta pessoa não sabia. É que o Senhor vai trazer a existência novamente. Eu quero profetizar. Profetizar que dentro do teu casamento. Novos sentimentos voltarão a existir. Olha aqui. Sentimentos voltarão a existir. Eu quero profetizar dentro da tua casa. Que o Senhor vai chamar a existência. Aquilo que agora não existe. Em nome do Senhor Jesus. A tua festa não vai acabar desta maneira. O teu casamento não vai acabar desta forma. O teu lar não vai se desfazer desse jeito. Não. Em nome de Jesus. Eu profetizo que Deus está trazendo a existência. Algo para te dar vitória. Vitória. Em nome do Senhor Jesus. Se você crer, toma posse. Recebe. Esse milagre que Deus está trazendo a existência para a tua vida. Se você toma posse. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Que o Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Que o Senhor seja contigo. Te amo em Cristo. Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém. Amém. Amém.